Olá, terceiro ano. Hoje é dia 25 de setembro. Nós vamos continuar os nossos estudos de eletrodinâmica. Nós vimos a corrente elétrica, vimos dispositivos de um circuito elétrico, nós vimos efeito da corrente elétrica, nós vimos também potência dissipada, nós vimos aí as fórmulas, né? Quatro fórmulas para potência. Então nós vamos continuar agora, vamos falar especificamente dos resistores. Agora a gente vai passar bastante tempo aí falando de resistores. Como a gente liga um resistor ao outro, né? A gente pode fazer ligações de série em paralelo e até misturado série com paralelo ao mesmo tempo, a gente vai fazer bastante exercício sobre isso, ok? Não é difícil, mas você precisa estar atento, você precisa ter visto aí os vídeos anteriores, né? Desde corrente elétrica, se você não viu, volta lá, assiste, pega um dia aí, assiste. Como vocês fazem com as séries aí, dá uma maratonada nos vídeos aí de corrente elétrica para cá. Anotando, claro, né? Fazendo as anotações e fazendo os exercícios. E então agora vamos falar de resistores. Vamos lá. Bom, está aqui então o assunto agora, o tema 3 aqui. Associação de resistores. Mas antes de começar a associação de resistores, vamos lembrar um pouquinho o que nós já vimos, né? Então, vamos colocar aqui a tela branca, tela limpa aqui, né? Vamos relembrar aí algumas equações. Vamos lá. Primeiro, corrente elétrica. Nós vimos aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Nós vimos assim, corrente elétrica, a gente usa a letra I, e a gente calcula ela fazendo a variação de carga que passa em uma secção transversal dividido pelo tempo, intervalo de tempo, certo? Isso aqui nós temos, aqui em cima nós temos Coulomb, Coulomb, né? Carga medida em Coulomb, e aqui embaixo nós temos tempo medido em segundos. O que seria, então, Coulomb por segundos, mas a gente vai homenagear o Sr. Ampere, e a gente vai dizer que isso, Coulomb por segundo, é Ampere. Então, corrente elétrica se mede em Ampere. Ok? Bom, às vezes a gente precisa calcular SΔQ aqui, ó. E aí nós precisamos usar isso aqui. A quantidade de carga é o número de cargas que passam, né? O número de elétrons vezes a carga elementar. Lembrando que a carga elementar é 1,6 vezes 10⁻¹⁹ coulombs, tá? Beleza, isso aqui foi corrente elétrica. Aí depois nós vimos a parte de potência, né? Para falar de potência, primeiro nós vimos a potência que é energia dividida pelo tempo. Energia dividida pelo tempo, então você tem energia medido em joules, joules, e o tempo medido em segundos. E aí você teria aqui joules por segundos. Potência é uma homenagem a James Watt, então a gente vai chamar isso aqui de Watt. Potência se mede em Watt, ok? Beleza. Aí nós temos as outras fórmulas de potência que tem a ver aqui com a corrente elétrica. Nós temos potência é igual a corrente elétrica vezes a tensão, piu, né? O famoso piu. E aí nós temos potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, o famoso pururu, pururu, e o piriri, que é a corrente ao quadrado vezes a resistência. Na aula passada nós fizemos exercícios, a gente usou muito esse aqui, né? Esse aqui. Não tinha muito corrente elétrica, mas tudo bem. Existem essas fórmulas aqui com corrente elétrica também. E, claro, essa fórmula original da potência, né? Que aí a gente tem quatro, então, fórmulas para potência. Só lembrando que nesse assunto aqui de potência, a gente pode isolar o E ali, ó, de energia, vai ficar potência vezes o tempo. Se a gente deixar o tempo em horas e deixar a potência em quilowatt, a gente vai ter a energia medida em quilowatt-hora. Quilowatt-hora, que é o que a empresa de energia elétrica cobra da gente, é nesse formato aqui, quilowatt-hora. Uma família aí de três, quatro, cinco pessoas vai gastar entre 200 e 300 quilowatt-hora por mês, tá bom? Ou seja, essa é a quantidade de energia que uma família gasta por mês. Hoje em dia está mais ou menos R$1,00, um quilowatt-hora. Então, vai gastar entre 200 e 300 reais de energia elétrica por mês. Ok? Beleza. Então, basicamente, eram essas fórmulas aqui para iniciar, né? E agora a gente vai falar mais de... Ah, faltou da resistência aqui, né? Faltou da resistência. Vou colocar aqui, ó. A resistência, nós vimos que ele é a resistência, ele é a razão entre a tensão e a corrente. O famoso Rui. Isso aqui pode ser escrito como IUR, é a mesma coisa, ou pode ser escrito U igual a RI, URI. Tudo a mesma coisa, tá? Isso aqui, isso aqui, tudo igual. Resistência se mede em ohms. Isso aqui é a primeira lei. Primeira lei. E aí tem a segunda lei também, sobre a resistência. Segunda lei. Que tem a ver com o comprimento do fio e a espessura do fio. Então, a resistência, ela é a resistividade, que é um valor que cada material tem, o comprimento do fio e a área de secção transversal desse fio. Lembrando que o fio, ele tem uma espessura, né? E ele tem um comprimento. O comprimento do fio, a gente... É a letra L ali, né? Da fórmula. E essa espessura aqui é a área de secção transversal, que a gente marca um certo lugar dentro do condutor e nós temos a área de secção transversal, a grossura do fio. É o que vai aqui. Ok? Beleza. É isso, então. Essas são as fórmulas. Já tem bastante coisa aí. E agora nós vamos falar especificamente dos resistores, como a gente pode associar eles, ligar vários resistores entre si e como a gente pode substituir vários resistores por um só, que a gente chama de resistor equivalente, tá? Vamos lá, então. Vamos começar aqui acompanhando comigo aqui a leitura sobre a introdução sobre essa associação de resistores. Em muitos casos práticos, tem-se a necessidade de uma resistência maior do que a fornecida por um único resistor. Então, você montou um circuito elétrico e aí você tem lá um resistor, só que você precisa de uma resistência maior. O que você vai fazer? Você vai ter que montar uma, vai ter que emendar alguma coisa ali no meio, né? Para servir de resistência. Então, vamos lá. Em outros casos, um resistor não suporta a intensidade da corrente que deve atravessá-lo. E aí, se aquele resistor não suporta, o que você vai fazer? Você vai acrescentar alguma coisa ali ou vai substituir, certo? Nessas situações, utilizam-se vários resistores associados entre si. Então, você pode associar outros resistores ao circuito para poder fazer uma alteração que você precisa ali, né? Ou, no caso, baixar a corrente, ou mudar a voltagem, não é? Ou aumentar a resistência, ou diminuir a resistência. Os resistores podem ser associados em série e em paralelo. A gente vai ver os dois separados primeiro, depois a gente vai juntar tudo. Vamos ver primeiro como é a ligação em série de resistores, depois o que é a ligação em paralelo. Ou, então, uma combinação das duas que a gente chama de associação mista. Associação mista é uma mistura, né? Então, vamos ver primeiro como fica a associação em série. O resistor que substitui todos os resistores de qualquer associação e produz o mesmo efeito é chamado de resistor equivalente. Então, você tem lá um circuito onde você tem ali três resistores em sequência. Um resistor R1, R2 e R3. Você pode tirar esses três e colocar um só no lugar que pode ter o mesmo valor dos três juntos. Quando eu faço essa substituição, esse resistor que eu faço a substituição é o resistor equivalente. A palavra equivalente quer dizer de mesmo valor. Equi é o mesmo valente valor, do mesmo valor. Tá bom? É uma substituição. Então, vamos ver. Vamos ver primeiro a associação em série. Esse vídeo aqui vai acabar, vai ficar bem curto. Não vai ser longo, não. Associação em série, primeiro. Série quer dizer um atrás do outro. Quando você faz primeira série, segunda série, terceira série, uma atrás da outra, uma depois da outra, né? Então, em série, uma depois do outro. Um circuito elétrico com resistores ligados, um em seguida do outro, de modo a oferecer um único trajeto para a corrente. Então, você liga um resistor depois do outro, você tem um caminho só para a corrente elétrica. Isso é chamado de circuito em série. Nós temos aqui um circuito em série. Eu vou desenhar aqui embaixo. Vou fazer igual está ali, mas vou desenhando aqui para a gente ver. Então, a gente tem aqui um ponto A. Ponto A. Aí, a gente tem aqui, ó. Um resistor. A gente tem outro aqui, ó. Outro resistor. Estou desenhando aqui, está ficando meio torto, não tem problema. Um. Outro resistor. E é a que ele chamou aqui de ponto B, ponto C, ponto D. É o que ele está dizendo. Existe uma tensão entre o ponto A e o ponto D. Uma tensão, uma voltagem. Existe uma voltagem. Lembram que eu falei sobre voltagem, né? Como se fosse a descida de um rio, né? Quanto mais descair do rio, maior é a diferença de potencial gravitacional. Nesse caso aqui, quanto maior a diferença de potencial elétrico entre eles, né? Melhor vai ser para a descida da corrente, para a corrente passar. Bom, e aí o que acontece? Nós temos aqui um resistor R1, vamos chamar de R1, um resistor R2, e um resistor R3. Olha como eles estão ligados. Eu tenho um, depois o outro, ó. Tenho um aqui, depois o outro, depois o outro. Um emendado no outro. Fazer conta que esses pontos aqui são as soldas, né? Então, você tem um depois do outro. Uma carreirinha, né? Eles estão ligados em série. Um depois do outro. E aí, cada um tem uma tensão também. Esse aqui tem uma tensão, uma tensão, uma voltagem. Que está nele, né? Entre esse ponto A e o ponto B, existe uma descaída. E entre o ponto B e o ponto C, tem outra tensão. E entre o ponto C e o ponto D, nós temos outra tensão. É como se fosse um rio, pessoal. Lembra, né? Do rio. O rio tem uma descaída, né? Tem o ponto A aqui, ó. O alto da montanha aqui. E o fundo da montanha aqui, D. Tá? Comparando ali em cima, ó. Só que aí nós temos trechos, né? Nós temos um trecho que o rio cai um pouco, não descai muito, né? Vamos dizer assim. Esse aqui é o B. Aí nós temos lá, caiu muito daí. Cai bastante até o ponto C. E aí nós temos do ponto C até o ponto D, bem pouquinho. Olha só. Então, o rio, ele pode ser assim, ó. Cada pedaço tem uma descaída diferente, tá? Então, cada um tem uma diferença de potencial gravitacional, no caso do rio, né? Aqui nós temos, cada um tem uma diferença de potencial elétrico, no caso dos resistores. Cada um tem uma tensão diferente, ok? Deixa eu ver o que mais está ali. Ah, claro. Tem uma corrente I. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Uma corrente I. Repare que essa corrente, ela passa por aqui. Aí ela passa por aqui. É a mesma corrente que passa aqui, né? É a mesma que passa aqui. É a mesma que passa aqui. A mesma que passa aqui. É a mesma que passa aqui. Ou seja, só tem um valor para o I, para a corrente. Por quê? É um rio só, olha só. É um caminho só. Ele vai seguir daqui e vai passar para cá. Só existe um caminho para a corrente elétrica. Lembra que eu falei que corrente é como se fosse a água do rio, né? Então, só tem um caminho para esse rio. Um caminho para as águas do rio. Passar pelo resistor 1, passar pelo resistor 2, passar pelo resistor 3. Tudo bem? Beleza? Ok. Agora, o que acontece? Eu posso pegar todo esse sistema aqui de três resistores e substituir por um só. Olha só o que ele faz ali, ó. Então, ele substitui agora. Você tem agora o ponto A e o ponto D. Você não tem mais os intermediários, o ponto B e o ponto C. Você vai ter um resistor só que substitui todos aqueles três. Nós vamos chamar isso aqui. Aqui ele colocou RS, né? De soma. Mas eu vou chamar de resistor equivalente. Eu vou pôr um E e um Q aqui, ó. De equivalente, tá? Resistor equivalente. Beleza? Então, aí vai ter uma tensão U, que é essa mesma aqui, ó. Essa mesma aqui, ó. Vou colocar de azul. Essa mesma aqui, essa mesma aqui. Ok? E a corrente também é a mesma. A corrente I, que passa aqui, é a mesma. Essa corrente que está aqui, é a mesma que tem aqui. No circuito com três, o circuito com um, tá? É como se fosse o rio aqui, ó. Se fosse o rio aqui, eu substituísse toda essa queda aqui, ó. Deu mais ou menos conta aqui. Mais ou menos isso aqui, né, ó. Eu vou fazer aqui do lado, ó. Vou diminuir aqui um pouco, para poder ver os dois, ó. Ó. É como se eu pegasse essa mesma queda aqui. Deixa eu fazer aqui de novo. Essa queda, ó. Essa queda aqui é a DDP, né? É a diferença de potencial. Aqui é o ponto A. O ponto A. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma queda só, ó. D. D. Olha só. Aqui eu tenho agora um só. Uma queda só. Certo? Repare que a queda é a mesma, ó. Ó. A altura aqui, ó. Essa altura é a mesma aqui, aqui. Então, tanto faz um rio ser assim, com três quedas em níveis diferentes, ou uma queda só. O que importa é a diferença de potencial aqui. Potencial gravitacional, aqui nós temos diferença de potencial elétrico. Ou seja, a diferença de potencial é a mesma. A corrente, ou seja, a água do rio que passa é o mesmo, tá bom? Só que aqui nós temos três resistores e aqui nós temos um resistor só. Beleza? Ok. Mas e a matemática disso aqui? Então, vamos ver agora na próxima página. Ok, pessoal. Então, vamos para a parte matemática da situação aí, tá? Não é difícil. Presta atenção. Só que você tem que gravar. Por quê? Porque a gente vai depois ver a associação em paralelo. A gente está vendo a associação em série. A gente vai ver depois em paralelo e as fórmulas mudam um pouco. E aí pode começar a confundir. Então, vamos já decorando aqui, gravando como é uma associação em série, tá? As fórmulas da associação em série para você não confundir depois com paralelo, porque depois a gente vai misturar os dois, tá bom? Eu coloquei aqui de novo o esquema aqui da página anterior, tá? Então, nós temos aqui, lembrando de novo, resistor 1, resistor 2, resistor 3, tá? Cada um tem uma tensão e aí nós temos uma tensão que vai do início ao fim, certo? Nós temos a corrente I. Aqui, mesma coisa. A mesma corrente I. A tensão é essa mesma aqui, ó. Vamos ligar os dois aqui. Esses dois aqui é a mesma tensão U. E nós temos a mesma corrente elétrica I. Mesma corrente elétrica I. Só que agora não tem mais tensões separadas. Eu só tenho uma tensão só e eu só tenho agora um resistor, que é o resistor equivalente. Tudo bem? Beleza. Aí como é que a gente faz? Olha só. Características dessa associação. Quando eu ligo resistores em série, nós temos, primeiro, a intensidade da corrente é a mesma em todos os resistores. Eu já falei isso, né? A corrente é a mesma. A corrente I, que passa aqui no começo, é a mesma que passa nesse resistor 2, é a mesma que passa no resistor 3. A mesma corrente elétrica passa nos três resistores, ok? Segunda característica. A tensão U na associação é igual à soma das tensões de cada resistor. Olha a fórmula aqui, ó. A tensão U, que é essa daqui de cima. Essa aqui de cima. Opa. Deixa eu apagar aqui para ficar limpo. Está muito sujeiro aqui. Vamos riscar de novo aqui, ó. Ó. A tensão, essa tensão U, ela é a soma desses três aqui, ó. U1, né? A tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3. Somo esses três e eu tenho aquela tensão de cima. Então, eu vou fazer assim, ó. U1 mais U2 mais U que passa no resistor 3. A tensão do resistor 1, a tensão do resistor 2 e a tensão do resistor 3. Somei os três, pronto. Eu tenho a tensão 1. Então, faz de quanto que eu tenho aqui, ó. 12 volts, 10 volts e 2 volts. O que eu vou fazer? Vou somar os três, ó. 12 com 10, 22 com mais 2, 24. Então, a tensão geral daqui até o final é de 24 volts. Entendido? É o mesmo 24 que vai aqui na hora que eu for fazer a substituição do resistor, tá? Aqui tem 24 volts, ok? Beleza? E a corrente é a mesma. Se aqui eu tenho uma corrente I de 10 amperes, aqui também é uma corrente I de 10 amperes. Tudo bem? Beleza. Então, agora aqui, ó. Olha o que ele faz aqui. Aplicando-se a primeira lei de Ohm a cada um dos resistores, podemos calcular a resistência do resistor equivalente. Eu vou fazer isso aqui do lado, ó. Eu vou colocar aqui de novo a fórmula. U, né? A tensão, né? A tensão do circuito é igual à soma da tensão de cada resistor. Então, está aqui a soma dos três resistores. Tudo bem? Agora, vocês lembram que a fórmula na primeira lei de Ohm, de U, E, R, I. Lembram disso? URI. O que eu vou fazer? No lugar de cada U, eu vou colocar um RI. Então, olha só o que vai acontecer. No lugar desse U aqui, eu vou colocar RI. Só que como isso aqui é uma tensão da soma dos três, essa resistência aqui é uma resistência em relação aos três, tá? Então, é uma resistência equivalente, mas vou colocar daqui a pouco. Aí tem uma corrente I. Esse U aqui, vamos colocar aqui também, ó. R, só que agora é o R1, né? Porque é o resistor 1 vezes a corrente I, mais esse aqui, R2 vezes a corrente I. E esse último aqui, R3 vezes a corrente I. Agora, olha só, pessoal. É a mesma corrente, lembram? É a mesma corrente que passa no resistor 1, é a que passa no resistor 2, é a que passa no resistor 3. Então, eu vou fazer uma matemática aqui, que é assim, ó. Esse aqui eu vou copiar igual. Olha só, como eu tenho a mesma coisa aqui, 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 lembram disso aqui na matemática? Eu vou colocar em evidência. Vou colocar o I em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou deixar o I lá fora. E aí eu vou pensar aqui, ó. O que eu tenho aqui tirando o I? Eu tenho o R1. O que eu tenho aqui tirando o I? Eu tenho o R2, então mais R2. E o que eu tenho aqui tirando o I? Eu tenho o R3. Eu tirei o I para fora, olha lá. Lembram disso na matemática? E aí eu posso fazer, se eu quiser voltar para trás, né? Eu faço aqui o chuveirinho, lembra? Distributivo, ó. I vezes R3, I vezes R2, I vezes R1. Aí volta a ser do jeito que era antes ali, tá bom? Mas eu não quero voltar para trás. Eu estou preparando aqui a nova fórmula. Agora, olha só, pessoal. Tenho coisa igual aqui dos dois lados que eu posso cortar. O que é isso aqui? A corrente, ó. A corrente é aqui e aqui é o I do mesmo... É a mesma corrente, tá? Corrente I que passa nos três resistores é a corrente que passa no resistor equivalente. O que sobra? Sobra esse R aqui, que é o resistor o quê? Equivalente. É o que substitui os três. E ele é igual o quê? A soma do R1 com o R2 com o R3. Então, olha só. Nós temos essa fórmula aqui de cima. A tensão é a soma dos três. A soma dos três. E a resistência equivalente também é a soma dos três. Ok? E a corrente I é constante. Ou seja, ela é a mesma em todo o circuito. Ela é a mesma no R1, é a mesma no R2, é a mesma no R3. Tudo bem? Beleza? Ok. Então, está aí. Olha aqui a fórmula. Ele colocou RS, que é a R soma, mas eu estou colocando REQ, que é a resistência equivalente. É o quê? É a soma dos três resistores. Tá bom? Então, se eu tenho um resistor, por exemplo, eu tenho um resistor ali em cima. Vou subir aqui. Deixa eu limpar de novo aqui. Se eu tenho aqui, esse resistor 1 aqui é de 5 ohms. Esse resistor 2 aqui é de 10 ohms. E esse resistor aqui é de 2 ohms. Como é que vai ser esse resistor equivalente aqui? Vai ser a soma dos três. 5 mais 10 é 15, com mais 2 é 17. Então, esse resistor aqui vale 17 ohms. Esse aqui é o resistor equivalente. Tá bom? Eu posso pegar um resistor de 17 e substituir no lugar desses três aqui. Corto aqui o fio. Sol do 1, sol de 17. Vai dar o mesmo efeito. Tudo bem? Beleza? Ok. Não é difícil. Aí, só para terminar aqui, nós temos. Numa associação em série, observamos que quanto mais resistivos os resistores componentes, ou seja, quanto maior for o valor das resistências, maior é a resistência total e menor a corrente do circuito. Isso aqui é importante. Se você aumenta a resistência, é como se você colocasse mais pedras no rio. Você vai diminuir a passagem da corrente. Tá bom? Então, de novo, quanto maior for a resistência dos resistores em série, maior será a resistência total, menor será a corrente do circuito. Tá bom? Beleza? Ok, pessoal. Então, agora nós vamos para o exercício feito aqui, o exercício resolvido. Vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui já está resolvido aqui, mas eu vou fazer ele aqui do lado. Vocês prestem bastante atenção, porque ele é um exercício básico, tá? E ele é ótimo. Vou até pôr uma estrelinha aqui. Ele é ótimo para pôr na prova, na avaliação. Tá bom? Preste bem atenção. Dada a seguinte associação, olha só, nós temos aqui um resistor de 2 ohms, um resistor de 3 ohms e um resistor de 5 ohms. Os três estão ligados em série. Isso aqui é uma associação em série, um depois do outro. Série. E eles estão aqui, do começo até lá no final, nós temos uma tensão de 200 volts. Tudo bem? Ok. Deixa eu limpar isso aqui. Vou limpar isso aqui. Aí a pergunta é a seguinte, determinar a intensidade da corrente em cada resistor. Eu quero saber quanto tem de corrente aqui, quanto tem de corrente aqui, quanto tem de corrente aqui. Bom, eu sei que o valor vai ser o mesmo, pessoal, porque a corrente que entra aqui no circuito é a mesma que vai passar por aqui. O caminho é o mesmo. Só tem um caminho. Então, a corrente que chegar aqui, digamos que for 10 amperes, vai passar 10 por aqui, vai passar 10 aqui, vai passar 10 aqui e vai sair 10 para lá. Tudo bem? É a água do rio passando. Então, é a mesma água que passa no rio todo aí. Beleza. Então, a gente tem que calcular essa corrente aqui, é o que ele está pedindo primeiro aqui. Então, vamos lá. Bom, se há uma ligação em série, eu posso achar primeiro o resistor equivalente. O resistor equivalente em uma associação em série, ele é a soma de todos os resistores. R1, R2, R3. Se tiver mais, vai ter mais aqui. Mas, no nosso caso, são só 3, né? Então, vamos somar ali. Os valores são 2, 3 e 5. Então, a resistência equivalente será 2 mais 3 mais 5. Olha lá, está ali, 2, 3 e 5. Então, quanto que dá o valor da resistência equivalente aqui? Vai dar aqui, 10, né? 10 ohms. Lembrando que resistência se mede em ohms. São 10 ohms a resistência equivalente. Eu posso substituir esses 3 por um resistor só, tá? Um resistor só, chamado resistor equivalente. E, nesse caso, ele vale... Vale quanto? Vale 10 ohms. Tudo bem? E ele vai continuar com a tensão de 200 volts aqui, ó. Do começo ao fim, ponto A e ponto B. Ele chamou de A aqui o começo e B lá no final. Beleza. Agora, só que ele não quer isso aqui. Ele não quer resistência equivalente. Ele quer a corrente. Ele quer a corrente que passa ali, tá? Bom, pessoal. Corrente tem a fórmula, né? A fórmula é essa daqui, ó. I, U, R. Lembram disso? Vem lá da primeira lei, lá? Lembra da primeira lei do Rui? Rui. Olha lá. Passa o I para cá multiplicando e o R para lá dividindo. Vai ficar I dividido por U. Não, é I igual a U dividido por R. I, U, R. Eu vou usar o I, U, R para calcular a corrente elétrica aqui, ó. Ó, quanto que é a diferença de potencial? A tensão ali, ó. É 200 volts, ó. Ó, 200 volts. Então, eu vou colocar 200 aqui no lugar do U. Vamos lá. 200 volts. E a resistência que eu acabei de calcular? Eu tenho que colocar a resistência equivalente. Não posso colocar a resistência de um resistor separado, tá? Eu tenho que colocar a resistência do circuito todo. Então, eu vou colocar quanto que deu aqui? Deu 10, né? Vou por 10 aqui. Então, quanto que dá essa corrente? Uma corrente de 20 amperes. Tudo bem? Esta é a corrente que passa pelo circuito. Então, aqui, ó, usando o I, U, R, a gente viu que aqui, ó, na entrada aqui, entra 20 amperes. Claro, se entra 20, sai 20, né? 20 amperes. Ok? Beleza. Então, quer dizer que aqui passa 20, 20 amperes, né? Passa pelo primeiro, passa aqui 20 amperes pelo segundo e passa 20 amperes aqui pelo terceiro. Entrou 20, tem que sair 20. É a água do rio. A água entrou por um lado do rio, tem que sair do outro lado, né? Ou um cano, né? Entra por um lado do cano, tem que sair pelo outro lado. Beleza. Então, achamos a corrente. Isso aqui é o que está perguntando na letra A, a intensidade da corrente em cada resistor. Nós já vimos que é de 20 amperes em cada resistor, né? No circuito todo, passa a mesma corrente. Agora, ele quer a tensão, ou seja, ele quer achar aqui U, a letra U, entre os terminais de cada resistor. Eu quero saber quanto que dá o U, 1, U, 2 e U, 3. U, 3. O que eu sei sobre cada resistor? Eu sei o valor das resistências e eu sei a corrente agora, 20 amperes, 20 amperes, 20 amperes. Então, eu posso usar a fórmula da primeira lei para achar o U em cada resistor, tá bom? Então, vamos colocar aqui, para R1. O que nós temos no R1? Quanto é a resistência do R1? Vou colocar lá, é 2, né? A resistência do R1 é 2. A corrente é 20. E a tensão? Quanto é a tensão? A tensão a gente vai calcular assim, ó. Uri. Lembram disso? Também vem daqui, ó. Olha lá, se eu passar o R multiplicando ali, fica o R vezes I, Uri, assim, tá bom? Então, eu vou usar essa fórmula para fazer calcular a resistência 1, ó. Ó, a tensão da resistência 1. Vou chamar de U1, vou chamar de U1 agora, né? Porque é resistência 1. Então, eu vou pegar a resistência 1 vezes a corrente. Vai ser, então, a resistência 2 vezes uma corrente de 20. Quanto que deu essa tensão aqui? 2 vezes 20, 40. Como é que se mede a tensão? Volts. 40 volts. Beleza? Vamos fazer para o R2 agora. R2 vai ser o R2, é, vamos colocar 1 aqui, ó, 1. R2 é de 3 ohms, né? 3 ohms, 3 ohms. E a corrente é a mesma, que passou no R1, vai passar no R2, 20 amperes. Ok? Ligação em série. Então, agora eu vou usar isso aqui, 2 igual a R2 vezes o I. E aí, vamos substituir os valores, vai ficar. A resistência é 3 ohms e a corrente é de 20 amperes. A tensão, então, é de 20 vezes 3, tá? 60 volts. 60 volts. E agora eu vou fazer para o R3. R3. O resistor 3, que é de, deixa eu ver quanto vale o R3, vale 5 ohms. O resistor 3 vale 5 ohms. Então, vou colocar aqui, ó, o resistor 3 tem 5 ohms de resistência e tem uma corrente elétrica de 20 amperes, né? Ó, a mesma corrente, ó. Olha só. A mesma corrente que passa no primeiro resistor, passou pelo segundo resistor, passou pelo terceiro resistor. Cada um tem o seu valor de resistência. E aí, vamos ver quanto que dá a tensão aqui. O 3 é igual a R3 vezes I. Então, o 3 é igual, a tensão 3 é igual a resistência 3, que é 5, e a corrente que é 20. Somando, então, deu 5 vezes 20. Somando, não, multiplicando, 5 vezes 20 dá 100 volts. Pronto, pessoal. Achei a tensão de cada resistor. A tensão em cada resistor, ó. 40 volts, 60 volts, 100 volts. Agora, lembra daquela fórmula assim, ó, U é igual a U1 mais U2 mais U3 para resistores em série? Olha só. Soma esses três para ver quanto dá. Vamos fazer uma prova real aqui. 40 mais 60 mais 100. Quanto dá essa soma aqui? Vai dar 200, não é isso? 200. 200 volts. E quanto que o exercício está dizendo aqui, que tem aqui, ó, 200 volts, certo? Essa é a prova real, olha só. Ou seja, está certinho, calculei certinho a voltagem de cada resistor. Tudo bem? Agora eu sei as características de cada resistor, olha só. Resistor 1 tem 2 ohms com uma corrente de 20 amperes e uma diferença de potencial, uma tensão de 40 volts. O outro, 3 ohms, 20 amperes, 60 volts. E o último resistor, que é o resistor mais forte, 5 ohms, 20 amperes, 100 volts. Tudo bem? Como é uma ligação em série, nós temos a mesma corrente, olha, a mesma corrente. Resistores diferentes e aí nós temos o quê? Tensões diferentes em cada um deles. Ok? Beleza? É isso então, pessoal. Aí fica resolvido. Aqui, ó, já está ele todo feito aqui, ó. Se você quiser dar uma pausa e uma analisada, é exatamente o que eu fiz, tá? Só que eu chamei de 1, 2 e 3. Ele colocou resistor A até C, resistor C até D, resistor D até B, certo? E aqui ele colocou resistor de A até B, que é o resistor D equivalente. É a mesma coisa, tá bom? Eu usei números em vez dessas letrinhas aqui. Resposta deu as mesmas, olha lá, 20 amperes na letra A, 40, 60 e 100 volts. Beleza? Então, entenda bem esse exercício, tá? Se precisar, assista mais vezes. Se não entendeu, fala que eu faço de novo o exercício com vocês, tá bom? Grava um outro vídeo, se for preciso, fazendo de novo esse exercício aqui. Tudo bem? É isso então, pessoal. Então a gente termina aqui. Eu vou dar uma lista de exercícios para vocês. Deixa eu ver essa lista aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Vou colar aqui para vocês já darem uma olhada. Ela vai estar em anexo aí, tá? Ela tem quantos aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete exercícios para vocês, tá? Tem uns aqui que são bem simplesinhos. Esse aqui, ó. Esse aqui é baba, tá? Esse aqui é baba. E aí depois vai dar uma complicadinha ali, né? Mas aí vocês vão quebrar um pouquinho a cabeça aí, tá bom? Se não tiver jeito, dá uma olhadinha na internet que tem. Se possível, procure em vídeos com explicação, tá bom? E aí no próximo vídeo eu vou fazer a resolução desses exercícios aqui e já aí vou ensinar já, vou fazer a aula que vem vai ser um pouquinho mais longa, né? Porque eu vou fazer um vídeo da resolução e outro vídeo explicando já a associação em paralelo, que é essa daqui, ó. Quando a gente liga, assim, ó. Desse jeito que já é mais complicadinho, mas a gente vai ver na próxima aula. Por enquanto vamos só ficar aqui mentalizando a associação em série, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui em série, um depois do outro. Por enquanto é só isso. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que tenham entendido aí. Caprichar na tarefa. Claro, vocês vão postar a foto lá pra mim, tá bom? E vamos seguindo em frente. Valeu, pessoal. Reta final. Grande abraço. Tchau, tchau.